A Secretaria de Saúde de Rio Preto está em alerta, viu? Mais um mosquitinho pode trazer problemas aí para a cidade. Só que dessa vez não é o nosso inimigo número um, o Aedes aegypti, que é conhecido aí por conta da dengue. É o mosquito palha, transmissor da leishmaniose. As Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Serviços Gerais estão unidas no combate à leishmaniose em Rio Preto. Uma doença que há tempos estava até meio esquecida na região, mas que pode voltar a fazer estragos quando se fala em saúde pública. Nós tivemos este ano dois casos de cães positivos em São José do Rio Preto, que são reservatórios para leishmaniose e também detectado pela SUSCEM agora, há 15 dias atrás, presença também do vetor, que é o mosquito. Temos um grande risco agora de ter leishmaniose em humanos. De 2016 para cá foram 17 casos de animais confirmados com a doença e três vetores foram encontrados na cidade, nos bairros Jockey Club e Jardim Estrela. Ou seja, existem os ingredientes para que a leishmaniose ameace também as pessoas. Por isso, várias ações estão sendo planejadas para impedir que isso aconteça. Rio Preto, infelizmente, nós não temos ainda um censo canino e vamos fazer a partir de agora. E junto com isso, nós estamos fazendo uma amostragem. No mínimo, 5.500 amostras em animais, para que nós tenhamos uma ideia da prevalência dessa doença nos reservatórios, que são principalmente os cães. E quem tem cachorro em casa é bom ficar atento. E correr o quanto antes em busca de atendimento especializado em casos de suspeita da doença. Olha, quando o animal tiver sintomatologia com emagrecimento rápido, algumas lesões de pele, principalmente no focinho, descamação no focinho e as unhas começarem a ficar muito grandes. Então, são sintomas característicos da doença. É bom lembrar também que, como no caso da dengue, para que o mosquito causador da leishmaniose não se prolifere, é importante eliminar os criadouros. Neste caso, ambientes escuros e úmidos são ideais para o palha. Como que está dentro da nossa casa, o que nós fazemos com o nosso lixo, que responsabilidade é essa que a gente tem pelo acúmulo que nós geramos e não somos responsáveis para descartá-los de forma correta. É, de olho no quintal, água parada, o mosquito Aedes aegypti e também o mosquito Palha em ambientes que tem muito lixo, muito local escuro, como a gente viu na reportagem.